Fala aí galera, beleza e bem vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com a parte 35 de Pokémon X e bora lá então continuar e hoje vamos enfrentar a Drasna que é aqui mais uma vez na esquerdinha da gente né Dragon Mark Chamber e bora lá ver essa animação lindíssima enfrentar terceiro membro da Elite dos Quatro Beleza rapaziada aí tá então a sala da Drasna, lindíssima essa sala de passagem, tem algo mais sombrio, mais cheiroso e como vocês puderam perceber né, ela é treinadora do tipo dragão Bora lá tentar ganhar na terceira membro da Elite dos Quatro Beleza rapaziada, a Drasna vai começar com um Drell Gage, nível 63 que é Veneno e Dragão Ele tem a habilidade Poison Point que pode deixar o Pokémon envenenado quando for tocado, tem nenhum item equipado com os ataques Dragon Pulse que é Dragão Special, Surf que é Água e Special, Sled Bomb que é Veneno e Special e Thunderbolt que é Elétrico e Special Ele não é imune a nada, tem fraqueza então pra Terra, Psíquico, Gelo e Dragão, ele resiste a Lutador, Veneno, Inseto, Água e Elétrico, isso tudo duas vezes e resiste a Grama quatro vezes A gente tem como dar um golpe Psíquico nele, acerta ele um pouquinho, quase derrubando ele, ele vem agora com um Surf, tirando metade da nossa vida A gente vem com mais um Psyche aqui para conseguirmos provavelmente finalizar o Dragage aqui, a Dragage né, nossa querida Drasna e foi isso mesmo que aconteceu E o segundo Pokémon que ela vai trazer para campo rapaziada é Altaria, Altaria que é nível 63, Dragão e Voador, a gente vai inclusive trazer o Auroros para ela A habilidade tem Nature Curve, quando volta para a party ela recupera-se de qualquer status negativo, não tem nenhum item equipado Ela tem Moonblash que é Fada Special, Dragon Pulse que é Dragão Special, Godan Guard que é a baixa defesa do adversário, Sing que colocou o adversário para dormir Espero que eu utilizei um golpe de gelo nela, ela tá me dando vezes quatro para gelo, tá Beleza, então vamos ao terceiro Pokémon da nossa querida Drasna que é um Drudgan e vamos deixar então aqui o Auroros A Drudgan aqui da Drasna tá no nível 63 e é apenas Dragão, tem habilidade Hulk Skin que dá dano quando tocado Não tem nenhum item equipado com os ataques Dragontail que é Dragão e Físico, Revenge que é Lutador e Físico, Retaliate que é Normal e Físico e Cheep Away que é Normal e Físico Não é imune a nada, tem fraqueza para Gelo, Fada e Dragão, tudo isso duas vezes, tá Ela ainda resiste então aos golpes iniciais basicamente, fogo, água, grama e elétrico também duas vezes, bem tranquilo Vamos com um Ice Beam que dá super efetivo vezes dois, a gente acaba tomando um Revenge né, super efetivo nos dois E o nosso Revenge foi super efetivo e o nosso Auroros acabou sendo derrotado, tá Quem que a gente pode trazer agora é o Sylveon que com golpes Fada também dá super efetivo em Pokémons Dragão, tá Vamos lá então usar aquele Moonblash maroto, aquele Moonblash cheiroso, tranquilo e sereno Podia ter usado um Calm Mind também que ele não vai dar muito dano na gente E a gente consegue finalizar o terceiro Pokémon aqui das Drasna, a Drudgan Beleza, maravilha, o Gogol chega então ao nível 61, já estamos com mais do que nível de Liga né, a gente está na Liga E agora vem o Noverne, Noverne no 65 que é Voador e Dragão Tem a habilidade Frisk que mostra qual item o adversário está segurando Nenhum item equipado com os ataques Air Slash que é Voador Special Dragon Pulse que é Dragão Special Flamethrower que é Fogo Special E Super Fang, tira sempre metade do HP atual do adversário, tá É normal e físico Além do negócio de terra, porque ele é Voador Tem fraqueza então pra Pedra, Dragão, Fada, tudo isso duas vezes Gelo quatro vezes Resiste a Lutador, Inseto, Água e Fogo Duas vezes e Grama quatro vezes Basicamente as mesmas imunidades, fraqueza e resistência Da nossa queridíssima Altária, que eu acabei não falando pra vocês por algum erro meu Bom, vamos de Moonblast aqui no Noverne, acho que não vai ser o suficiente Pode ser que seja, não foi, ficou com bem pouca vida Vamos utilizar então aquele Draining Kiss pra recuperar um pouquinho da nossa vida Porque ele vai utilizar, né, a Drasna vai utilizar um Full Rester Vamos ver com quanto que a gente tira do Draining Kiss Draining Kiss se eu não me engano é golpe físico, não tenho muita certeza Tirou metade do HP, ok Recupera o nosso HP inteiro Maravilha E a gente pode vir então aqui com o Moonblast Pra ver se a gente consegue derrotar Air Slash por favor não flincha Que é normal você flinchar muito, Silvium Ok Moonblast no nosso queridíssimo Malvern E conseguimos, derrotamos o quarto Pokémon aqui Da nossa queridíssima Drasna Conseguimos derrotar os quatro Pokémons Conseguimos derrotar então o terceiro membro da Elite dos Quatro Aproveitando isso, o Howlute chega ao nível 62 E aqui está a nossa vitória sobre a Drasna Ganhamos 13 mil, muita grana Ela fala então que a gente tá seguindo um bom caminho Pra sermos os campeões da Liga, tá Bom rapaziada, é basicamente isso A gente tenta sair, ela vai falar mais alguma coisa com a gente Mas é basicamente isso, tá Muito obrigado pra você que assistiu até agora Valeu, falou e fui Tchau Tchau Tchau